Olá, sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal. Gente, a dica de hoje é como fazer recuperação dos seus arquivos, do seu HD, do seu SSD, do seu cartão de memória. Se caso você fez a exclusão dos seus dados, eu vou ensinar você como recuperar. Eu vou te dar duas alternativas, tá? Vou te dar a alternativa deste programa que já é muito conhecido aqui, que é o Recuva. E vou deixar uma outra opção que já está no canal há muito tempo e realmente funciona. E eu testei e usei os dois. Os dois são muito bons e gratuitos. Mas vou ensinar vocês o passo a passo, como usar, para quem não sabe, como baixar. E como fazer para você recuperar os seus arquivos. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que vocês vão fazer é entrar no site do Recuva. Se vocês entrarem no Google e digitar Recuva, ele vai te mostrar vários sites. Porém, o Recuva verdadeiro, ele é o mesmo fabricante, o mesmo produtor do Ccleaner. Tá? Então vocês vão entrar neste site aqui. Eu vou deixar o link para download aí para vocês. Aqui ele vai mostrar sobre as versões, tá? Recuperação, Grátis, Profissional e Plus. Não precisa. A gente vai usar a versão gratuita. Não precisa comprar nada aqui. Então você vai clicar aqui em Download. Ele vai abrir uma nova página para você. E do seu lado esquerdo, ele vai clicar aqui para você instalar. Tá? No caso nosso aqui, eu já fui, já instalei. Depois que vocês fizerem a instalação, é muito simples. Fez a instalação, vocês vão executar o programa. Agora eu vou deixar uma dica para vocês, gente. A primeira coisa é... Como que vocês perderam os seus arquivos? Eu aconselho você fazer da seguinte forma. Se é um HD, um SSD, um cartão, retire ele do computador. Não use ele no mesmo sistema operacional. O programa pode usar? Pode. Mas vai recuperar muita coisa que não vai te interessar. E pode subscrever os seus arquivos. Então, se realmente for um arquivo muito importante, eu aconselho você a retirar o HD e fazer a recuperação através de outro computador. Vai te ajudar muito. E tente usar o mínimo de programa possível. E quanto mais programas você tentar utilizar, a chance de você recuperar vai diminuindo cada vez. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês vão clicar aqui nessa página é avançar. Aqui ele vai te mostrar aqui os arquivos que você quer recuperar. Aqui você pode escolher se você quer a sua imagem, música, documentos, vídeo, e-mail ou todos os arquivos. Vamos colocar, no caso meu aqui, todos os arquivos, só para a gente ensinar a vocês como usar. Vocês vão colocar aqui em avançar. Aqui ele vai perguntar a localização do seu arquivo, tá? Então, vamos lá. Você não tem certeza onde está? Você perdeu? Você acha que está dentro do seu HD? Ou ele está na lixeira e está em documentos? Isso aqui é para fazer a recuperação dentro do seu sistema operacional. Mas, no caso, se você perdeu o seu HD, formatou por acidente, vem aqui, coloca ele em USB ou numa porta do seu computador e venha procurar ele por aqui, em um local específico. Então, você vai procurar o local que vai estar o seu HD. Você vai navegar no seu computador. Vai encontrar o local que está o HD que você quer fazer a recuperação. O HD, o pendrive, o cartão de memória, o que seja. Dá um OK. Ele vai escolher o local ali. Você vai dar agora em avançar. Aqui ele vai pedir para você ativar a verificação profunda para realmente encontrar tudo. você vai colocar aqui e vai colocar em iniciar. Vamos colocar em iniciar. Ele já vai fazer agora um escaneamento. Eu estou fazendo um pendrive aqui para fazer um teste só para ensinar você a usar o programa. Se for um HD, vai demorar bastante tempo. Demora bastante tempo. No caso aqui, ele é bem curtinho. Eu nem cheguei a deletar nada, mas só para vocês verem como usar o equipamento. Usar o programa, melhor dizendo. Depois que ele fizer esse escaneamento, ele vai aparecer a página aqui. Eu vou mostrar para vocês o que vocês podem... Como vocês vão fazer a recuperação. Enquanto ele está fazendo aqui a verificação, eu quero mostrar para vocês este outro programa aqui. Se caso vocês usarem, baixarem aqui o Recurva, fizerem a verificação e não encontrarem os arquivos, ficou alguma coisa que você não encontrou, você entra aqui no canal, tem este vídeo aqui. Este aqui é um outro programa chamado PhotoHack, um programa muito usado, um programa bem antigo também, e realmente funciona. E ajudou muita gente. Então, se no caso o Recurva, você fez o teste e não deu certo, você vem agora e testa este programa aqui, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Mas tudo vai depender de como você perdeu os seus arquivos. Não existe programa milagroso. Se você fez algum tipo de... De... De formatação, acaba sendo mais simples, mas se foi um vírus, foi um ataque... Então, tem várias formas que pode corromper o seu HD e realmente você não conseguir recuperar. Mas isso não é culpa do programa, tá? E sim de como você perdeu os arquivos. Então, vamos lá. O Recurva, ele está fazendo aqui a verificação. Está terminando a verificação aqui. Depois que vocês fizerem todo o escaneamento, ele vai mostrar para vocês aqui. Eu acho que a maioria já conhece o programa, né? Então, aqui dentro do Recurva, você vai ver todos os que estiverem em verdinho, os arquivos que estiverem em verde, eles estão prontos para ser recuperados. Estão em ótimo estado. Você vai recuperar ele tranquilamente. Se ele estiver em amarelo ou em vermelho, os seus arquivos provavelmente já estão corrompidos ou faltando alguma parte ou foi subscrito. Então, você vai fazer o quê? Você vai clicar nos arquivos que estiverem em verde e fazer a recuperação de tudo o que você achar que é necessário para o seu computador. Tá? Então, eu vou colocar aqui, eu vou colocar qualquer coisa aqui, só por colocar, eu vou colocar um PNG aqui, só para fazer o teste, ó. Vou colocar três PNG aqui, ó. Faz de conta que esse aqui era um documento que você está querendo recuperar. você vai agora colocar aqui em recuperar. Ele vai perguntar qual é o local que você quer salvar esses arquivos que você está recuperando. Vamos jogar aqui na área de trabalho mesmo, só para a gente ver. Dá um OK. aí ele vai, ó. Ó, três arquivos já foram recuperados. Você dá um OK. Vamos ver se ele recuperou. Então, ele está aqui no desktop, correto? Vamos ver o que ele tem aqui no desktop, ó. Detalhe, eu não sei o que tem dentro desse pendrive. É um pendrive que eu uso para formatação. Deve ter um monte de arquivo, de PNG, de coisa do sistema operacional, de... de 1900 de bolinha aqui. Coisa muito antiga mesmo, ó. Pode ver que é arquivo bem antigo. São PNGs de capinhas, de coisa que eu faço. mas é só para ensinar você a usar o programa. Então, você vai fazer o seguinte. Vai fazer, vai seguir aqui. Recuperou, os arquivos vão ser recuperados. Porém, ele não vai vir com o nome, tá? Ele vai vir com o número. Você vai ter que renomear os arquivos. E isso, este programa não faz e nem aquele outro que eu apresentei para vocês. Somente um programa pago para fazer. Mas o importante é você recuperar o documento, né? Pelo menos eu penso assim. Se eu perder alguma coisa muito importante, eu não me importo de renomear o documento e sim recuperar o documento. Então, gente, essa dica aqui que foi, eu acho que é um programa que todo mundo conhece, que se você não conhece, tiver dúvida, não souber como usar, qualquer coisa, você pode me chamar. Eu vou te ajudar a usar esse programa. Se não conseguir usar o Recurva, não recuperou, a gente vai usar o Fotorrec ou qualquer outro programa para te ajudar. Mas pode ter certeza. Deixe no comentário que eu te ajudo pessoalmente, tá bom? Mas antes disso, por favor, dá aquela amorzinha para o canal, se inscreva no canal, deixe um comentário que eu vou ajudar você sempre pessoalmente. Gente, que Deus abençoe vocês. Uma ótima semana a todos. Um abraço.